A CIDADE NO BRASIL Bom, ora então, como é que tu te chamas? O meu nome é Pedro Osório Pires Ora bem, a sigla é POP José, o que é que tu fazes? Sou agente funerário Escreviste uma novela para a TV? Estou a escrever ainda, porque gosto muito de comunicar Gosto muito de representar também São os dois bichinhos que eu tenho aqui dentro de mim Tens dois bichinhos dentro de si? O meu sonho é ser apresentador Eu sou uma ganda maluca A coisa que é mais interessante que eu fiz, se quiserem saber Foi body painting na Féria Erótica Toda nua só de tanga Eu sempre tive um feeling Muito, muito forte Que é nesta área que eu me vou sentir verdadeiramente feliz Então, e preparaste alguma coisa? Para ter um geral casca? Eu acho que tive uma boa preparação para vir para o 5h à meia-noite Posso só? Senhoras e senhores, Mafalda Santos O que é que tu gostavas de perguntar às pessoas? Por regra, futebol A lança de futebol Falar sobre Kylie Minogue Porque falam muitas vezes no 5h à meia-noite E veio a terceira Lady Gaga Não é boa, não é boa Eu se pudesse e se me dessem asas Jesus, eu... Cuidado comigo Mostra-me as tuas unhas A manicure não desmarcou-me Isso é espetacular, velho Há já alguém que haja espetacular? Toda a gente diz que eu sou uma pirosa Era drogado, andava sempre padrado Mal tratava a minha mãe É bom que ela tenha morrido Porque o que eu tenho preparado para ela em vida É muito pior que uma morte Escrevi-me na casa dos segredos No Lavon Top Porque o Lavon Top é coisas Os Vasco dos Verdões Nossa Senhora Pior que a montanha-russa Se eu ficar no 5h para a meia-noite Tatuo-me uma cicatriz na testa Como o Harry Potter Tatuo-me Não vou lá esperar Mas eu vou confiar